Existe muita coisa boa no mundo para ainda se colher e para ser plantada. Por exemplo, uma amizade sincera não tem dinheiro que pague. Por exemplo, uma companheira sincera não tem dinheiro que pague. Por exemplo, a honestidade, a simplicidade, o caráter, não tem dinheiro que pague. A confiança, a perseverança e a qualidade do ser humano não tem distinção de quando se apontou. Não tem dinheiro que pague. A honestidade não tem dinheiro que pague. O carinho de quem sabe te acolher, te abraçar, te dar a mão de verdade não tem dinheiro que pague. Um abraço sincero, um abraço apertado, um abraço amigo, uma amiga, não tem dinheiro que pague. Ajudar sem olhar a quem é como está escrito na Escritura Sagrada. Faça o bem sem olhar a quem e Deus fará para nós todos. Pouca gente entende esse significado, uma palavra tão sincera, tão pura e tão verdadeira. Prontar para colher, se colhe o que planta, se plantar a vontade, terás fruto mais. E se plantar coisa que não é agradável, desagradável será que o fruto é confiar. Se me importe, só em Deus, porque aí existe sinceridade, existe amor puro, de verdadeiro. Pedir só para Ele, Deus maravilhoso tem para nos dar. Ele é o donor da prata, riquíssimo em tudo. Fez um mundo tão grande, nos deu a vida, a paz da sabedoria, nos deu os olhos para enxergar a boca, para falar, a nariz para sentir cheio, mão para segurar, a perna para caminhar e não pediu nada de troca. Deu de tudo de graça. É, e tem muita gente grata, não se sabe nem ter um ponto de gratidão por esse carinho. Por essa beleza, dessa obra-prima na nossa vida, e nesse significante que tem a palavra, maravilhosa, o poder maior do mundo, Deus maravilhoso e eterno para sempre. Vivem em paz, sim, teremos que viver em paz. Mas plantão do que é bom. Se quer viver em paz, faça por onde? Deitar, dormir, sanhar, levantar, trabalhar, recortar, viver e contemplar. Agradeço a Deus por tudo. Ele, sim, pode modificar o mundo. Se Ele quiser, seremos tudo. Se Ele não quiser, o significado da palavra é nada. Zero é esquerda. Agradeço a Deus por tudo. Tudo que fizer, coloque Ele na fé. Faça da sua vida uma arma sagrada na mão de Deus. E quando Ele aperta o gatilho, Ele sabe o que está fazendo. É carinho, é paz, é amor, é honestidade, é amizade, é sinceridade. São os que saem da mão do Senhor. Pureza, pureza e realidade. Paz e honestidade são alegria. E a bênção vem, se a gente correr atrás, se pedir permissão de Ele, nosso Pai maravilhoso. Aí podemos confiar. O grande é Ele, é tudo é Dele, o mundo é Dele, quem fez foi Ele. O grande é Ele, é tudo Dele. Maravilhoso, é só Ele, é só Ele, e o nome Dele, que eu vou falar. É o nosso Pai, maior no mar. O nome é Deus, pra contemplar o caminho de luz. Se tem Jesus aí, pra ajudar, é pai e filho, nesse lugar. Teremos tudo, vamos fazer. Teremos a vida, com mais prazer. Se agradecer, que Ele faz, trazendo paz pra seu viver. Tudo é Dele, o grande é Ele, o amor é Ele. Tudo é Dele, quem fez foi Ele, outro não há, maior que Ele. Tudo que sou, eu devo a Ele. Sem Ele, eu não sou nada. Tchau, tchau.